Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias, uma notícia urgente. Acaba de chegar, pessoal, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês, vocês que são novos aqui, deixe seu like, compartilhe o vídeo, pessoal, e também se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e vamos agora para as notícias. A cantora Elba Ramalho, de 72 anos, esteve na noite desta última sexta-feira em Curitiba participando de um encontro ao lado de Alceu Valença e Geraldo Azevedo. E durante a apresentação no Teatro Positivo, a cantora fez uma revelação ao público. Recentemente foi diagnosticada com câncer no pulmão, mas conseguiu vencer a luta contra a doença e está curada. De acordo com ela, a primeira suspeita sobre a neoplasia veio quando ela foi contaminada pela Covid-19. Ela respirava bem, mas os exames que realizou apontaram a presença de um pequeno nódulo em seu pulmão. O médico ficou intrigado, fiz alguns exames, não parecia ser nada negativo. Mandou para vários lugares, falou para observar seis meses, só que seis meses depois, a Covid estava tomando conta de tudo. Não dava para ir no hospital, relatou a cantora aos curitibanos. Passados sete meses da primeira consulta, então a artista decidiu ir no clínico. Ele falou o quê? Você vai fazer o exame agora? Eu fiz o exame e aí ele desconfiou que poderia ser maligno. Fomos investigar. Eu tive câncer de mama há anos. Eu tirei e segui minha vida. Mas ele pode voltar um dia. Então, ele voltou. Estava ali no pulmão. A boa notícia, por sua vez, veio em seguida. Eu não tenho mais câncer no pulmão. Não fiz quimioterapia, radioterapia, nada. Tomei dois comprimidos. Seis meses depois, veio uma segunda parte, que é uma cirurgia. Eu não tenho mais nada no pulmão, zero. Celebrou Elba Ramalho, que contou ainda que resolveu fazer essa revelação em Curitiba, porque sentiu vontade. Graças a Deus, tudo deu certo, né? Na vida de Elba Ramalho. E se vocês gostam bastante dela, deixe nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. A cantora Lene Andrade, referência de samba, jazz e boleiro, morreu nesta segunda-feira no Rio. A artista de 80 anos estava internada no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste, e morreu de pneumonia e broncopatia inflamatória. A informação foi confirmada pela assessoria do retiro dos artistas, onde Lene vivia. O comunicado foi dado aos fãs através das redes sociais. A diva do jazz brasileiro, Lene Andrade, foi improvisar no palco eterno, diz a postagem. Ela havia sido internada na última semana, depois de ter uma piora em seu quadro clínico. A artista se recuperava de uma pneumonia desde junho, quando ficou entubada. Desde a alta médica, ela estava de home care no retiro dos artistas. O estado de saúde da cantora piorou no fim de semana e ela acabou não resistindo. A carioca vivia no local desde o fim de 2018. Em janeiro deste ano, ela havia completado 80 anos. O velório acontecerá nesta terça-feira, das 10 às 13 horas, no Teatro Municipal no Rio no Centro. Em seguida, o corpo será levado para a cremação no Memorial do Carmo do Caju. Que Deus conforte o coração de todos e que descanse em paz. Se você chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.